Hoje o nosso vídeo tem o apoio da AutoUncle. Esta é a plataforma líder na Europa na pesquisa e comparação de carros usados. A AutoUncle ajuda milhares de pessoas a encontrar o seu veículo ideal, baseando os seus resultados nas melhores ofertas e não nos anúncios destacados. Com a AutoUncle é fácil de encontrares o carro ideal para ti, quer esteja ali em Portugal ou num dos 11 países disponíveis. Por isso mesmo, se estás a pensar em importar carro ou até mesmo comprar aqui em Portugal, a AutoUncle é a ferramenta ideal para encontrares o carro dos teus sonhos ao melhor preço. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Hoje temos para ensaio um carro Cidade End Rally, é um carro clássico, um Lancia Delta Integrale, é um bocado para um de 6 válvulas e este carro é um carro de uma legação do grupo A. Tal como aconteceu comigo, muito provavelmente este é um dos carros que vocês se lembram de ver da vossa infância e para mim é um prazer poder conduzir este carro, nem que seja por uns minutos. Este ensaio é um ensaio que eu já guardava há bastante tempo, é um daqueles carros que eu tinha na minha wishlist. Por isso mesmo, hoje vamos ficar a conhecê-lo num pouco mais de detalhe aqui em mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Tchau! Tchau! A história do Lancia Delta nos Rallys começa muito antes do Integrale. Começa nos Grupo B, com o Lancia Delta S4, uma máquina visceral que de Delta tinha apenas algumas linhas que podiam emprestadas ao hatchback italiano. Com o acidente de Territo Ivone ao volante do Delta S4, os Grupo B viam assim a sua época dourada chegar ao fim e a sua proibição de ter um lugar aos Grupo A. Com o aparecimento do Grupo A, o Delta foi mais uma vez escolhido para dar a cara pela marca italiana no Mundial de Rallys. Para isso, em 1986, a Lancia decidiu pegar no HF Turbo, dar-lhe tração integral, querendo assim o HF Turbo 4WD, o primeiro modelo de homologação da marca para o Grupo A e também o primeiro Delta a ganhar o primeiro de 6 campeonatos mundiais consecutivos. O primeiro Integrale surge em 1988, equipando um motor 2 litros de 8 válvulas, viria a ser substituído no ano seguinte pela versão mais potente de 16 válvulas. O pináculo de Delta Integrale acontece em 1991, com o lançamento do EVO 1, também conhecido como Deltona. Mais potente que os seus antecessores e com um aspecto mais agressivo, este foi também o último modelo de homologação a competir e a ganhar um campeonato do mundo, pois o EVO 2, a derradeira evolução do Delta, foi lançado em 1983 e acabou por não competir, tendo sido mais uma versão do comemoração do que propriamente uma versão de homologação. Aqui na parte de fora, o Lancia Delta Integrale é bastante identificável. Toda a gente conhece o Lancia Delta Integrale, especialmente porque ele tem aqui características que o distinguem de um Delta convencional. A começar logo pelo HF, aqui na grelha frontal, as óticas que são duplas, aqui na parte da frente e são redondas e que dão a este carro um aspecto bastante agressivo, é uma frente bastante possante. E depois aqui este Integrale, a partir deste MK1, tem aqui os eixos de via mais alargados, o que fez com que aqui as cabas das rodas fossem mais pronunciadas, o que depois também dá a este carro um aspecto mais musculado. As próprias jantes são únicas deste modelo e depois temos aqui o capô, que é outra das características interessantes deste carro, que dado o posicionamento deste motor de 16 válvulas, nós conseguimos distinguir este 16 válvulas do 8 válvulas aqui pelo capô, pois o capô tem aqui uma bossa muito maior do que no modelo anterior, que tinha um motor de 8 válvulas e consequentemente mais pequeno, que ao colocar um motor maior não coube aqui no habitáculo e a Lancia teve que aumentar aqui a bossa deste capô. Mas, parando de olhar aqui para a estética deste carro, se calhar é tempo de levar para a estrada e ver como é que um Lancia de Alta Integrale, com 30 anos, se porta numa estrada nacional aqui junto ao Douro. Por isso, venham connosco e vamos lá experimentar aqui este Lancia de Alta Integrale, porque aqui o menino está ansioso. Começando a conduzir aqui o Lancia de Alta Integrale, uma das primeiras coisas que damos conta é que os manómetros funcionam todos, ou que num carro italiano com mais de 30 anos é uma coisa admirável, porque não é muito normal, diga-se de passagem. Mas aqui funciona tudo, os manómetros todos. Temos, por exemplo, ali o manómetro da pressão do turbo, que quando aceleramos ele sobe e sobe com alguma velocidade. E velocidade é o que este carro gosta, pois temos aqui um Lancia de Alta Integrale, um motor 2 litros turbo com 200 cavalos e tração integral, e todo este carro é rally, porque este carro é um carro de homologação do grupo A, tal como eu já referi, e temos aqui um carro cheio de ADN de competição, o que é uma delícia de conduzir. Temos aqui um carro que é um motor turbo, 2 litros, e tal como todos os motores turbo desta altura, temos aqui algum lag. E nós, por exemplo, quando fazemos aqui uma desaceleração e queremos novamente voltar a acelerar, aqui o motor demora um bocadinho a encher. E só que a partir das 3.000 rotações é que voltamos a ter motor. Até as 3.000 rotações, o motor acaba por ser assim um bocadinho mais molengão, mas depois ele enche, e temos aqui um carro cheio de vida, o que se torna uma delícia de conduzir, especialmente aqui numa estrada de montanha, como esta Nacional 108, aqui junto ao Rio Douro. E acaba por ser mesmo um carro fantástico. Em termos de comandos, é um carro muito analógico, não temos aqui qualquer tipo de ajuda à condução, a travagem é uma travagem que se faz com o pedal bem lá enterrado no fundo, o acelerador é muito responsivo, a direção, temos uma direção assistida, mas que é muito pouco filtrada, ou seja, acabamos de ter aqui uma direção que deixa passar aqui muito para dentro aquilo que são as sensações de condução, e pá, aí no fundo, este carro é um carro muito engraçado de conduzir. Aqui está este motor 2 litros turbo, que é divinal, divinal, divinal. E este trabalhar deste motor, é pá, isto não parece um motor 2 litros 4 cilindros, isto parece que temos aqui um motor muito maior, pois trabalhar deste carro, blum, 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 é super divertido. E realmente este carro é um carro que é bastante interessante de conduzir, um carro cheio de ADN, e isto basicamente é um carro ali para a estrada. E estes carros do Grupo A eram fantásticos nisso. Depois temos aqui um carro cheio de história, é a primeira vez que eu estou a conduzir um modelo que serviu de homologação para o Grupo A, e há-se uma sensação simplesmente fantástica. Carro de tração integral, ele quando entra na curva, notemos que ele tenta abrir um bocadinho de frente, mas depois aqui a tração que vai para as rodas traseiras, ajuda aqui a compor a traseira do carro, e conseguimos curvar a grande velocidade. E realmente, é um carro divinal de conduzir. Em piso um bocadinho mais enrolares, temos uma suspensão bastante dura, deixa passar aqui para dentro muitas enrolaridades, que acabam por ser filtradas em grande parte por estes bancos recar, temos aqui uns bancos muito bons, com aqui algum apoio na zona de lombar, nas zonas de pernas, sentimos que vamos mesmo muito bem aconchegados, e realmente acho que vamos aqui num carro com 30 anos, ou 33, ou 34 anos, e que em termos de carro desportivo, não deixa nada a ver aos carros de hoje em dia. É um carro realmente muito bem construído. E este foi o modelo que tornou a Lancia aquilo que era nos anos 90, porque realmente conseguiram aqui um carro vencedor, um carro muito competitivo no WRC, e temos aqui este Lancia de Alta Integrale, que é simplesmente maravilhoso. Como devem imaginar, este Lancia de Alta Integrale é uma casca de nós, como praticamente todos os carros dos anos 80. Temos aqui um carro com pouco mais de 1000 kg, 200 cv de origem, o que faz com que ele tenha um disparo super rápido. A contração integral deste carro acelera 0 a 100 em um pouco mais de 5 segundos, ou acelerava quando era novo, algo que eu não vou fazer com este carro, porque é um carro já com alguma história e merece ser respeitado. E fazer aqui arranques a seco não é bom para nada neste carro, nem para a embreagem, nem para o diferencial, para nada, porque um carro com 30 anos é um carro que já requer aqui alguns cuidados a nível mecânico. Embora este carro a nível mecânico seja bastante robusto, este motor 4 cilindros, 2 litros, da Lancia Grupo Fiat, é bastante robusto, mas vamos ter aqui algum cuidado com este Lancia de Alta Integrale, porque ele merece todo o nosso respeito, e é quase uma instituição este carro. Para vocês terem uma ideia de comparação de tamanho deste Lancia de Alta Integrale com os carros modernos, este carro é pouco maior do que o meu Mini, e supostamente era de um segmento acima. Portanto, os carros hoje em dia são muito maiores do que aquilo que vieram, estes carros são despidos de qualquer tipo de segurança, como diz aquele autocolante, nós morremos, mas morremos como homens, não temos aqui qualquer tipo de airbag, não temos nada. Este interior depois é também praticamente despido de qualquer luxo, o interior é igual a qualquer dancia normal de altura, não tinha aqui grandes diferenças à parte dos bancos e deste volante da Sparco. Temos também aqui numa plaquinha que diz World Rally Champion, para celebrar um dos seis campeonatos do mundo que este Lancia de Alta ganhou, e aqui dentro temos um carro típico dos anos 80, um carro completamente espartano, despido de qualquer luxo, e aqui é sempre homem e máquina, em plena sintonia, em plena comunhão, de tudo que é sensações que o carro tende a transmitir para o seu dono. E quem levar este carro para casa, que a Aura Motors tem à venda, leva sem dúvida um carro muito divertido de conduzir, e um carro cheio de história. Quando dizem que para não conhecer os nossos heróis, que normalmente ficamos excepcionados, bem, meus amigos, eu hoje conheci um dos meus heróis, e posso-vos dizer que estou a gostar muito, mas estou a gostar mesmo, muito, de conhecer este Lancia Delta Intagrale. Que carro fabuloso! Este motor 2 litros, super responsivo, direcção bastante pesada, em que temos aqui um bom feeling, do que é que está a acontecer com as rodas da frente, um carro muito plantado à estrada, um carro soberbo, um carro fora de série, como já não se faz hoje em dia. Este tipo de carros, são de outra espécie, carros cheios de pedigree, carros muito, mas muito bons. Eu espero que tenham gostado aqui deste pequeno ensaio, a este Lancia Delta Intagrale. Desculpem-me, meus aficionados, se disse aqui algo mágeneira, sobre este modelo, mas, eu durante aqui este período de condução, tentei-me entregar às emoções que o carro me estava a transmitir, e que emoções que este carro transmite. Mais uma vez, carro fantástico! Este vídeo só foi possível graças à Aura Motors, que teve a gentileza de nos ceder aqui a este Lancia Delta Intagrale MK1 16 válvulas para ensaio. O meu muito obrigado! E todas as descrições, links e redes sociais deles vão ficar na descrição do vídeo, pois aqui tem que ser feito o devido agradecimento a eles, que tiveram a gentileza de nos ceder aqui esta viatura durante umas horinhas para ensaiar. E realmente foi um prazer poder trazer aqui ao canal um dos meus heróis da infância, um carro de homologação de grupo A, não é todos os dias que podemos conduzir um Lancia Delta Intagrale. Muito obrigado, Aura Motors! Eu agora despeço-me, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, se gostaram já sabem o que é que tem que fazer, subscrever o nosso canal, clicar na campanha para ativar as notificações, se ainda não o fizeram, deixar também o vosso like e o comentário no vídeo sobre o que é que acham aqui deste Lancia Delta Intagrale, se gostam do carro, se é um carro que também faz parte do imaginário da vossa infância, façam também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, e em motorsport.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me, pessoal, até uma próxima. Vou curtir mais um bocadinho de Lancia Delta Intagrale aqui na estrada nacional junto ao Rio de Ouro. Bora lá! vou, 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 até next! a INSP 서로, e ainda que Obrigado por assistir.